Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso Politicando nessa quinta-feira, uma semana curtíssima que nós temos pela frente aí. E se vocês estão vendo que eu estou tentando aqui, vou fazer um novo formato, que eu quero trazer aqui um resumão do noticiário político do dia. E hoje eu quero tratar de quatro temas com vocês. Eu quero tratar primeiro da situação de Porto Nacional, tem mais demanda para o Governo do Estado, o Governo do Estado tem mais barulho pela frente com essa interdição da ponte. Nós temos também a situação do cemitério de Palmas, que a gente já tinha falado no CT já há uns anos, é problema, os cemitérios públicos de Palmas. O Amasta que esteve em Gurupim, já começando as movimentações de olho em 2020. E por fim aí o ex-prefeito Raul Filho, que volta à cena aí, dizendo que é pré-candidato sim. Vamos lá? Vamos ver esses principais temas que nós temos para esta quinta-feira já da semaninha, né? Uma semaninha curta que começou ontem, na quarta-feira de cinza preguiçosa. Hoje quinta, já amanhã sexta, aí final de semana e o ano começa na segunda-feira. Então vamos lá. Bom, caminhoneiros e empresários de transporte estiveram com o prefeito de Porto Nacional, Joaquim Maia. O que eles querem? Gratuidade na travessia de Balsas, como o Governo deu para automóveis e caminhonetes na semana passada, depois daquela pressão monstra que a comunidade fez, né? Vocês lembram aí? Fecharam a balsa, a travessia da balsa, não permitiram dos dois lados que funcionasse, enfim, virou aquele rolo até que o governo veio e anunciou a gratuidade. Uma comissão de caminhoneiros e empresários de comunicação esteve com o prefeito Joaquim Maia na manhã desta quinta-feira e pediu a ele, disse que está tendo já muito prejuízo, há demissões já na área, segundo eles, e o próprio prefeito fala em prejuízo já incalculável dessas empresas por conta da impossibilidade de travessia e pelo custo da balsa para os caminhões. Você tem uma ideia? Um caminhão de dez eixos chega à noite a custar R$ 326,00 a travessia. É muito salgado mesmo esse preço num momento de crise, no momento que o país ainda tenta se desvencilhar de toda essa situação econômica que vive nos últimos anos. Então essa foi a questão, mas uma bucha para o governo lidar nessa questão aí da ponte de Porto Nacional. E o cemitério de Palmas? Pessoal, é o seguinte, o cemitério de Palmas tem um problema seríssimo porque há uma reclamação em setembro de 2017, ainda no governo Carlos Amasta, foi baixada uma portaria estabelecendo critérios para ter direito a auxílio funeral. E um dos critérios que foi estabelecido é o de renda, que só pode ter direito a auxílio funeral aquelas famílias com renda de até três salários mínimos, ou seja, até R$ 2.994,00. O vereador Moisés Marmarinho foi à tribuna nesta quinta-feira pela manhã, falou sobre isso, disse que passou por um constrangimento, teve maior dificuldade para sepultar uma pessoa, um familiar nessa quinta-feira de uma pessoa que ele conhece e tal. E quer mudança, os vereadores fizeram coro, acham que tem que rever esse critério dos três salários mínimos. Ele contou, por exemplo, uma família com câncer, que tem um paciente com câncer, que gasta muito dinheiro, chega nessa hora do sepultamento, não tem dinheiro para nada, então assim é hora de repensar. Agora, lógico, tem que ver também como que isso funciona nas cidades, nas capitais e cidades Brasil afora, como que é o preço disso, porque é uma coisa certa, não dá também para o poder público bancar tudo, isso aí é uma coisa difícil. Agora, logicamente, se a pessoa não tem condições, eu acho que tem que ser, logicamente, financiado, dar dignidade para as pessoas na hora da sua morte. Isso é muito importante, fundamental. Agora, é uma questão que tem que ser pausada. O que eu levanto aí foi um fato que ocorreu em 2017 também, da morte do jornalista Iberê Barroso, em que ele não queriam que ele fosse sepultado em Itacoa do Sul, me desculpem, onde ele morava já há quase 30 anos, era o sonho dele ser sepultado lá, e não poderia, porque ele ganharia acima da renda da família dele, acima de três salários mínimos, enfim. Eu lembro que foi uma grande confusão na época, nós fizemos uma mobilização enorme, conseguimos sepultá-lo lá, mas foi muito trabalho, muito custo. O vereador Major Negreiros levantou essa questão no debate hoje cedo, está o vídeo aí no nosso canal no YouTube, no CT também tem um vídeo lá na matéria, do debate dos vereadores, e o vereador Major Negreiros lembrou isso, que uma pessoa ganha mais de três salários mínimos, ele mora em Itacoa do Sul há três décadas, como é o caso dele, por exemplo, ele se implicou da mulher dele e tal, e quase quatro décadas que moram lá, e não poderia ser sepultado em Itacoa do Sul, caso falecesse, por conta da renda, e eles são de lá, e existe uma questão de tradição, a família quer ser sepultada no local onde viveu, a pessoa quer ser sepultada no local onde viveu a sua vida toda, e não poderia por conta da renda. Por quê? Porque lá em Itacoa do Sul não tem cemitério privado, só tem um cemitério público, e no cemitério público só tem quem ganha três salários mínimos. Então, assim, eu acho totalmente ilógica essa portaria, nesse sentido, tem que avaliar bem se é isso mesmo, tá errado, tem que rever, porque não tem encabimento, é como você vai impedir uma família tradicional lá em Itacoa do Sul que sepulte o seu ente querido lá em Itacoa do Sul, onde esse ente querido viveu uma vida inteira. Existe toda uma questão aí de afeto, de desejo de uma pessoa, do último desejo de vida, por exemplo, tem que ser repensado isso, se necessário tem que buscar um outro espaço, um outro cemitério, em Itacoa do Sul, o cemitério também aqui em Palmas já está bastante lotado, não tem mais espaço, tem uma briga até aí de ocupação de área, vizinha, enfim, tem um rolo também nesse aspecto também, como tudo no poder público, tem rolo, tem um rolo também nesse aspecto do cemitério aí, daqui de Palmas, né, então tem que se rever, essa questão do cemitério é uma questão bastante delicada, precisa se ver com muita seriedade e respeito às pessoas, correto? Bom, o ex-prefeito Carlos Amasta esteve em Gurupi, nesta quarta-feira de cinzas, iniciando o seu prélico pelo Estado aí, organizando o partido para as eleições do ano que vem. O Amasta, ele teve reunido com o grupo do PSB lá em Gurupi, inclusive dois pré-candidatos a prefeito, que ele disse que tem lá em Gurupi, que são o ex-vereador Quita Maciel, e o vereador agora acabou de sair e deixar a presidência da Câmara de Gurupi, que é o Valdônio Rodrigues, né, que acabou de deixar a presidência. O Amasta também se reuniu com o prefeito Lourens Moreira, se reuniu com o Oswaldo Estível Júnior, que foi seu candidato a vice-governador nas eleições do ano passado, e é um pré-candidato, forte pré-candidato a prefeito de Gurupi, né, então foi uma reunião bastante grande, e as declarações do Amasta, logicamente, sempre tem umas declarações dele assim, megalomaníacas, né, mas ele disse, e ele tem razão em grande parte disso, ele afirma que, deixa eu ver aqui, ele é uma grande força hoje da oposição no Estado, e afirma também que é dono de um grande capital político, né, o Amasta tem realmente a sua força, é um nome forte, mas não tem essa força que ele está dizendo ter, na verdade ele está enfraquecido, inclusive dentro do próprio PSB, que teve um desempenho pífio na eleição do ano passado, o PSB perdeu todos os prefeitos que elegeu em 2016, então assim, ele tem uma liderança bastante frágil nesse momento. Agora, logicamente, quando você olha o governo do Estado, ele já começa a enfrentar as primeiras turbulências, é logicamente que há uma tendência de crescer, se ele souber surfar bem nessa onda, eu não tenho dúvida que ele vira, sim, um grande nome da oposição nos próximos anos, até porque do outro lado, o Carlesse, ele conseguiu incorporar praticamente quase todos os outros grupos, né, você vê, ele está com o Gomes, o Siqueira, o espólio do Siqueira está com ele, o Eduardo Siqueira Campos, o Eduardo Gomes, a Kátia e o Irajá também estão apoiando o Carlesse, então assim, o Carlesse está num bom momento, então a força política como oposição do Amastra, ele está muito condicionado ao desempenho do Carlesse, não dá para avaliar nesse momento, é um momento ainda longe de desgaste, você está fazendo um trabalho de ajuste do Estado a desgaste, agora vamos ver o resultado disso, se der resultados positivos, eu acredito que o Amastra fica sem espaço no cenário político, se for muito mal esse ajuste, logicamente o Amastra tende a crescer, correto? E para a gente fechar aí o nosso politicando, o ex-prefeito de Palmas, Raul Filho, que fez uma declaração para mim na manhã desta quinta-feira, dizendo que é sim pré-candidato a prefeito o ano que vem de Palmas, ele diz que tem todas as condições legais, que não há nenhum impedimento para ele disputar as eleições do ano que vem, diz que em relação ao partido, ele que está sem partido, diz que só vai resolver isso depois de junho, lembrando que o Raul, desde 1996, ele só não foi candidato a prefeito em 2012, porque a legislação não permitia, já que ele já era prefeito reeleito, mas ele disputou em 1996 com a Nilmar, perdeu, 2000, desculpa, em 1996 ele disputou, foi com o Odir, perdeu, em 2000 com a Nilmar, perdeu, 2004 com a Nilmar, ganhou, depois foi reeleito em 2008, e em 2012 não pôde ser candidato, e em 2016 ele ainda enfrentou o Carlos Amarça, com o Márcio, mesmo que tinha alguns questionamentos sobre a sua condição legal de ser candidato, ele foi candidato até o fim, enfim, tem aquela história que ele não votou nele, mas ele me disse, garante que se ele fosse eleito, ele assumiria normalmente, e disse que está elegível, então vamos acompanhar essa novela aí, ele lembra, ele foi candidato em 1996 pelo PSDB, em 2000 pelo PSDB, em 2004, 2008 pelo PT, em 2016 ele já foi candidato pelo PR, ele deixou o PR, foi para o PSDB, ficou chateado, porque queria a vaga do senador, e o Irajá pegou a vaga para ele, aí ele deixou o PSDB, está sem partido, e vamos ver agora para onde ele vai, pessoal, é isso, nosso politicando de hoje, espero que tenham gostado, convido você a se inscrever no nosso canal, curtir o sininho para receber as atualizações, e curtir esse vídeo, se você gostou, um abraço a todos, e até a próxima.